No início foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado Não precisa ligar mais, só que fui eu quem terminou E quem foi largado, não espere, segue minha vida Até ela começar a der E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto que eu trabo, cada abro no viajão E ela tava mais bonita cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada E eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora, surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta 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 Vai ter que me aceitar de volta